Fazendo o levantamento numa tabela de voos de jatinhos da FAB que uma fonte me entregou. Nós começamos esse levantamento a partir do dia 1º de janeiro, 1º de janeiro, e fomos até o dia 22 de setembro, só levantando os voos feitos com jatinhos da FAB por autoridades federais. Sabe quantos voos eles fizeram, queridos ouvintes? 2.206. 2.206 voos de jatinho da FAB foram realizados entre janeiro e último dia 22 para atender ao capricho de suas excelências ministros, secretários com status de ministros, presidente da Câmara, presidente do Senado, presidente do Banco Central e por aí vai. 2.206 voos com jatinhos da FAB. Nós levantamos quem fez mais voos, por que fez esses voos, com quem fez esses voos. Chegamos à seguinte conclusão, quem mais viajou foi o ministro das cidades. 187 viagens. Gilberto Kassab. Gilberto Kassab. 187 viagens o ministro da cidade realizou dentro dos jatinhos da FAB. Eduardo Cunha foi o segundo colocado. O homem que pede para cortar despesas, reduzir gastos, viajou 110 vezes. Depois temos ciência e tecnologia com 106 vezes. O ministério da ciência e tecnologia, que está aí sendo considerado para extinção, para acabar. Não tem razão nenhuma que justifique 106 viagens em menos de oito meses, sete meses. O esporte com 93 viagens. Saúde com 87 viagens. E a Luísa Mercadante. A Luísa Mercadante. Chefe de gabinete da presidente Dilma. 46 viagens. Agora, dentre essas viagens, há as viagens que são lançadas como viagens de serviço e as viagens que são lançadas como viagens particulares, para a residência. Quem mais voou para a residência? Eduardo Cunha. 71 viagens pessoais. Renan Calheiros. 22 viagens pessoais. Mercadante. 15 viagens pessoais. Significa que num determinado dia, ele pega o avião para ir para casa. Coisa que só trilhardário pode fazer. Num país quebrado, um país sem grana, um país sem dinheiro, um país com dificuldades gigantescas, onde ainda tem gente passando fome, onde falta saneamento, educação, saúde, segurança. Esses picaretas. Esses picaretas da palavra. Se você botar o microfone na frente de um deles, o discurso é de austeridade, é de serenidade, porque somos, porque fazemos, porque queremos. Na calada da noite, pegam jatinhos, minha gente, jatinhos. Nós levantamos. O Nicolas levantou os preços das viagens de jatinho em empresas particulares. Consultamos a TAM, que tem um serviço de táxi aéreo, e a Líder Aviação. Que é tradicional nessa área também. Pois bem, Eduardo Cunha e Renan Calheiros costumam levar algumas pessoas em seus voos. As viagens acontecem normalmente às sextas-feiras, saindo de Brasília e segunda-feira voltando para Brasília. Segundo a Líder Táxi Aéreo, o voo Brasília-Rio, no modelo mais barato de aeronave, custa 62 mil reais. Nossa. 62 mil reais. O custo de uma aeronave, pela mesma Líder, para ir de Brasília a Maceió, na aeronave mais barata, 97 mil reais. As aeronaves da FAB não estão classificadas entre as mais baratas. Aí esse preço sobe para 132 mil reais para o Rio de Janeiro e 182 mil reais para a Maceió. É isso que essa gentalhada está gastando de nosso dinheiro para essa mordomia escandalosa, escandalosa. 2.206 voos realizados desde janeiro até agora. A presidente Dilma baixou um decreto para tentar disciplinar um pouco esse uso, agora em abril, mas os artifícios continuam sendo utilizados para driblar a exigência imposta pelo decreto presidencial. Não está nessa lista aqui o vice-presidente Michel Temer, cujos voos parece que são catalogados em outro tipo de controle, mas também são muito numerosos. É isso minha gente, eles voando lá nas nuvens e nós aqui comendo o pão que o diabo amassou. Vamos ver se alguém reage a essa notícia. Vamos em frente.